Tempo de chuva aqui ó, não para de chover. Começando agora de novo, né? Vendendo um gás aqui no Pantanal, fazer o Pantanal, né? Três gás aqui para vender. E dá uma olhada para você ver no tempo. Tempo escureceu tudo agora, quatro horas da tarde. Tá vendo a casa do Robertão da Neide aqui ó, limou aqui ó. Tá bom aqui uma expectativa aqui. Tchau. 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 Tchau.